Você vai jogar no pis, né, por igual, depois que você diluir na bacia aqui, você vai largar o pis desse jeito, sem falha. Ele já age nos rejuntes, tá vendo? Já limpa tudo. Já deixa no ponto você passar o brilho. Esse depois você pode usar ele. Aí limpa mesmo? Limpa, sai tudo. Aí ele vai deixar ela no ponto e o brilho vai ficar esse brilho molhado aqui, tá vendo? Molhado. Certo. Quando você passar o brilho vai secar, vai ficar desse jeito, não vai ficar esse branquicento. Aí vai proteger ela, entendeu? Aí não vai ficar aquele... E o outro passa... Limpa demais o produto aqui, cara. O rão tá mais grosso, você pega uma espata. Que raso. Que dá uma raspadinha. Você tem... Pega a tampa do galã, é mais forte, né? Pera aí, deixa eu tentar. Mas esse arruma uma espada, que eu estou com esse meio. Porque ele amulece, tá? O produto vai ser óbvio desse jeito. Se você tiver o jato de água forte, o jato tira tudo isso. Esse aí. É, o jato de pressão. Porque o próprio produto amulece o cimento, tá? Pessa, pessa. Tira toda a espuma, viu? Com a mangueira, com a pressão. Tem que molinha. Quando você bata esse jato, já saia tudo. Você tem que deixar limpinho, pra receber o brilho. Quietinho. Porque esses da beirada aí, também saia. Era bom esse rapaz, né? Tem um rodízio, vamos lá. E aí, economiza o pano. Olha a cor limpinha, clarinha. Fé linda doce. Poxa, os carros estão até de barra, carrega a pintura. Esse piso não interrompizar aí, ele ficou branquicento. O resto tava vindo aí, branquicento. Aí, tá bom. Vai secar bem. Vai secar bem. Depois que você limpou todo o piso que você quer limpar, deixou tudo limpinho, aí você vai vir pro selante. Isso bem, você seca rapidinho ele, tá vendo? Depois que você rapar, uns minutinhos já tá seco. Seca esse rego daqui pra lá, ó. Não tá em nada. Não tem perigo. Por mais que você lava ele, ele fica branquicento. Aí, ó, fica branquicento. Aí, pelo dar o tom que você comprou ele, você tem que passar o brilho nele pra proteger ele, entendeu? Vem cá, Flávio, você vê aqui, ó. Limpinha. Agora, cadê o brilho? Esse aqui. Vou sair graças de pára aí, galera. É, com os corpos pra lá. É, minha noção, né? Uhum. Esse aqui é o acabamento final, viu? O selante. Limpar é simples. Agora, esse aqui que é o... Quando compra esse modelo de piso, Deixa bem seco, tá? A gente sonha ele com o brilho molhado de madeira, né? Aí você vai ver que a diferença é quando você aplica o Hyper-Rublish. É, e a tinta acabou com ele, né? Deixa ele esbranquiçado, ó, pá. Deixa destruído. Deixa o mais seco possível, tá? Aqui o regiço tá molhado ainda, mas vai ficar desse jeito. Peraí, que jeito, pai? Tá molhado. Aqui, ó, aqui o regiço. Tá molhado. Tá molhado. Mas não aquele seca ele vai ficar assim, não. 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 Você viu que o Limpo a rejunto tirou esses branquecinhos? É. Eu tiro os branquecinhos. Tiro aí, ó. Os outros que eu não lavo, aí você pode ver que tá sujo aí, ó. Não, mas aqui porque tá molhado. Isso. Olha aí, seca ele... Isso aí. Isso que entra o brilho, vai ficar branquecinho. Ó, agora você vai ver a diferença. Vai secar o brilho, você vai ver a diferença dela pras outras. Vai ficar aquele brilho molhado. Isso aí, vai ficar esse brilho molhado que você precisou ir, tá vendo? Vou passar, porque essa que você vai ter que fazer de novo. Aí você vai jogar ou no piso ou no pano, no rodo, tá? Aí você vai fazer só esse aqui, ó. Vai espalhar aí, tá vendo? Aí você vai passar uma de mão, né? Parece cera incolor. É, ela é tipo a cera, só que ela é resina própria pro piso, tá? Você deixa sacar de uma pra outra. Mas aqui eu vou jogar uma mão um pouquinho rapidinho. É como se você estivesse limpando e inserando o piso, tá? É igual cera de mercado. Só que ela não vai sair com água e sabão na limpeza do dia a dia. E o brilho também vai durar, entendeu? Vai durar anos o brilho. Aqui você passou, acabou. Deixa secar bem assim. Porque ela volta a tonalidade que você comprou ela. Você vai passar de quatro a seis demônios. Pode passar até sete se quiser. Quanto mais vai, bonita ela vai ficar. Espera secar aí, só passar outra. Aí você vai começar a ver o brilho, ó. Porque as primeiras elas chupam. Eu posso jogar, passa a goceira? É, goceira, é. Pega o pano molhado. Isso. Já joguei esse pano rodo, ó, todinho, ó. Aí você vai encharcar, aí ele vai inserando. Inserando, normal. Aí você inserou uma demônio de lá pra cá, você volta refazendo outra. Passa, vem aqui e passa com a... Sim. Sem acesso. Esse tecido aqui. Isso. Pode passar tudo. Você começa lá no fundo, vem passando e sai aqui. Quando você chegar aqui, você pode voltar refazendo. Já pode voltar refazendo. Já tá aceito, entendeu? Tira esse excesso que tá aqui. Peraí. Você joga no pano na hora que estiver fazendo que é melhor que jogar no piso. No piso... Você economiza mais. Não, na realidade desperdiça mesmo. Vou passar no rejunte pra você ver que vai secar e vai ficar brilhoso. Abre! Peraí. Vou passar vários demãos. Espera ele secar mais, porque senão você nunca sai o primeiro. Isso é fácil de lavar depois, viu? Ficou bem brilhoso. Já não vai ficar branquecendo mais essa peça aqui, ó. Você pode lavar. Quem tá daqui vê melhor o brilho. É, tem um ano que você pega o brilho melhor. Quer ver? Olha, daqui abaixa aí pra você ver. Proveio, proveio. Esse brilho não sai mais. Tem gente que cabe a sentar, você não passa ele pra... Se você joga um asco, um pedrex, um removex, senão não atingi o PI da cerana, entendeu? Protege ele, entendeu? Tira o galão aí. Desce ele, o galão, pra parar o vídeo. Por favor. Agora o brilho já começa a fixar mais, entendeu? Porque as primeiras suga. Olha, tá dando cor de madeira, mas... Esse branco senta, ela vai sumir, né? Ela tem que ficar original também. O brilho não pode ultrapassar lá. Quando você acentou ela nova, ela era essa cor aqui, ó. É, aqui, ó. Isso, não ultrapassa, não. Porque se ultrapassar, é fez. Ela tem que ficar originalzinha. Quanto mais der a mão você passar, mais brilhosa ela fica. Aí você vê a tonalidade que você quer. Se você passou assim, que falou, não, já tá bom pra mim. Se você quiser mais brilhosa, você passa mais. Mais, né? Quanto mais, mais brilhosa ela vai ficar. Porque madeirada se acentou, fica branco senta. Por mais que lava, nunca fica essa tonalidade original mais. Por isso tem que selar ela. Quanto tá isso aí que você falou? E o perigo já tinha que ser de 150. Cinco litros. Vou jogar mais um aqui. Porque ele já vai fixar mais. O rejunte vai ficar bonito na hora que você fizer tudo de uma vez. Depois que lavou com limpa-rejunte, enxágua bem, seca muito bem. É importante você fazer isso pra o impermeabilizante durar muito mais. Entendeu? De cá que você percebe. Já deu pra ver já, já mudou já. Aqui agora pode secar o tanto fogo que vai ficar estômago. Não vai alterar em nada. Ah, é. Daqui você já... De mais. Contra a luz. Passa isso aqui e cavou. Seu piso fica bonito. Então, as quatro já... Eu vou precisar de dois. É, porque é grande. É, tu vai jogar e passar seis de mão. Um só não dá, não. Lavar é simples. O que vai ficar bom é isso aí. É o brilho. Entendeu? O produto dá pra você diluir e fazer a sua lavagem aqui comum mesmo, normal. Onde for assim, você pega uma espada e tira os mais gostos. Deixa limpinho. Porque você passa em cima de sujeira e fica feio. Tá vendo? Igual essa aqui, você tem que lapar. Mais ou menos essa aqui, só pra você ter uma ideia. Se eu arrumasse o jato, era top. Você lava esse aqui, rapim, você lava, seca e passa o brilho. Viu que ela ficou mais um tono de madeira? Madeirada. Vem daqui pra ela ver. Passa pra ela daqui. Pra ela abrir. Aí, você quase não vê que ela tá bonita. Lá você vê. Mas que já dá pra ver também. Lá de baixo dá pra ver. Tonalidade. Viu que ela voltou quando... Parece que ela tá molhada de longe. Você viu? Ela tipo ficou igual quando você comprou. Lá em baixo. Você tá vendo que o rodapé que não sujou tanto, não esbranqueceu? Ficou mesmo tonalidade, ela abateu? Vê aquela pecinha ali, aquela ó. Ficou bem bonito. Esse brilho é dele, ó. Aqui eu passei quatro. Se você quiser mais brilhou, você passa mais duas, três. Tanto que você quiser. Quanto mais brilho você quer, você que vai mandar no final do ar que você quer. Pode durar dentro. Agora aí você pode lavar depois, raspar o pé. Meteu água aí e vai ficar do mesmo jeito. Do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito. Nosso rodapé tem dez anos. Secou? Pode já. Seca rápido. Dez minutos você pode pisar, cinco minutos, tá? É isso aqui agora, ó. Pode lavar, não sai. De jeito nenhum. O rejunte pode não jogar, mas depois pode jogar mais pra ficar vergonhoso, tá? E sempre não perde direito. Depois você pode raspar e fazer direito. Isso aqui é só uma demonstração que você vê o brilho. Quando deixar agir bem o limpa-rejunte, ele consegue tirar isso aí 100%. E chamar de morto. É, aí eu fiz rapidinho só pra você ver. Tomar de morto e espregar mais. Sim, sim. E não é vassoura dura, é a vassoura de pelo macia. Se você conseguir arrumar uma que tem uma espuma embaixo, que é tipo um rodinho de espuma, é churro. Não, amor, mas você pode usar uma rodinha de espuma. É um rodinho de esponja com esponja. Esponja com esponja vibra. Isso, exatamente. É, com arraquecimento, é que a fibra é bom, é. Você deixa o mais limpo, se você limpou, o segredo é o brilho. Deixa secar? Seca bem, passa o brilho. Só isso. É que seca rapidão, aí deixa secar. Aí eu venho. Eu venho com essa peça secou nem um minuto. Na hora que você acabou de enxágar lá no fundo, já tá seco. E aí você secou bem, você olha o tempo, vê se não tá pra chuva, pra você passar o brilho. E não cair chuva antes dele secar. Então, porque assim, depois que ele secou, ok, você pode lavar, beleza, mas não pode molhar. É, não pode o que fiz molhado. É igual cera. Isso. E aí que lá não pode o que fiz molhado. Não. Não. Vou lavar, se você ver que vai chover, espera secar bem pra você passar os brilhos, porque os brilhos tem que tá o tempo seco pra secar rápido. Se chover, quando você estiver passando, arranca o seu permissão, fica sem branquecendo. Aí fica mais branquecento ainda. Perde. Entendeu? Perde tudo. Perde. Então, hoje, se não for chover, pode lavar. Palma bem aberto. Mas vai adivinhar que vai cair. É um pedido de solzão. É. Rapidão. Aí, né, é, vamos jogar aí duas horas de serviço, você tá em cima, tá tudo. Tem umas mais branquecento ainda, que eu tô vendo, ah, tudo quando você faz o permissão, some, tá? É, tem que ficar todos e todos assim, ó. Pode tá... O jeito que tá ali, você passar o brilho, já some. Só que você tem que lavar, né? É, melhor que tá... Um dia você passar um trem pra passar por...